Dr. Who vai ser lacrador, né? Já tá sendo lacrador, porque eu já fiz lá, eu já fiz vídeo de Dr. Who aqui, que o Newton era um personagem negro. Gente, Newton não era negro. Não, e eu lembro que a reportagem ainda falou assim, mas não sabemos se Newton era negro ou não. Gente, o Newton é da Europa. Em 1600, entendeu? Tipo assim, ele tinha pai e mãe branco. A não ser que a mãe pulou, cerca isso. A mãe pulou, cerca, né? Beleza. Mas vamos ver então a lacrada aqui do Dr. Who, tá, gente? Não é porque o personagem é negro que é lacrante. Não é porque o personagem é gay que é lacrante, tá, gente? Não é isso. Mas é porque Newton é uma pessoa que realmente existiu e ele não era negro. E a série já relatou personagens reais que eram muito iguais. O Van Gogh, o ator, chega a dar medo de tão igual que ele é, entendeu? É a mesma coisa que eles fossem relatar o Pelé e colocassem um cara loiro. Eu iria reclamar também. Pô, o Pelé não era loiro, entendeu? Então é a mesma coisa. Eu quero deixar bem claro aqui, tá, gente? Então vamos lá? Então simbora. Vamos então. Aqui, ó. Sean Ronald e Dr. Who confirma foco pesado em mensagens progressistas na próxima temporada. Então vamos lá. Ó. Rusharty Davis e o ator, eu não sei ler, Nikilch, né? Gatva. Defende a inclusão e diversidade na icônica série de ficção científica. Eu vou falar no final da reportagem o meu maior problema com isso aqui tudo. Eu vou ler pra vocês a reportagem e depois eu vou falar o meu maior problema, tá? Para a surpresa de absolutamente ninguém que acompanha o cenário midiático atual ou o conteúdo dos recentes especiais da série, eu parei de ver na terceira temporada. O do Van Gogh eu vi porque eu fiquei sabendo e tal, eu quis ver. O Sean Ronald e o seu T. Davis confirmou que a próxima temporada de Dr. Who terá um foco particularmente pesado tanto em mensagens progressistas quanto em comentários sociopolíticos. É claro, porque quando eu quero ver uma série, eu adoro ver coisa política, né? Quando eu quero ver uma série de ficção de um cara que viaja no tempo. Adoro. É só o que eu quero ver. É coisa política, né? Ai, meu pai eterno. Vamos lá, então. Durante uma entrevista em abril de 2024, concedida a Lalalala Holliston, para promover o aguardado retorno do Dr. As Ondas de TV, Davis foi questionado sobre os seus pensamentos a respeito da escalação do ator, tal, tal, tal. Eu não sei, eu estou passando que eu não leio direito, hein? Como o primeiro ator negro a interpretar o herói titular da série. Até aqui não era a tração. Nenhum problema, porque o Dr. Who já foi, já foi aquele cara lá da primeira temporada, o outro da segunda, da terceira, que eu adorava também, já foi mulher, já foi um cara mais velho, já foi um cara nerd, e agora um cara negro, porque ele vai trocando, gente, tá? Se vocês não assistem o Dr. Who, ele vai trocando de aparência. Até aqui, problema nenhum, tá? Até aqui, problema nenhum, tá? Beleza. Ele é um ator bom, esse menino. Ele trabalhou numa série que eu odiei, que é Sex Education. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal de Sex Education, que é educação sexual porra nenhuma, né? Eu achei a primeira temporada só. Tem vídeo da primeira temporada no meu canal, é só procurar. Odiei aquela série, mas o ator é bom, tá? Ele trabalha bem. Cadê? Atriz, Joe Martin já havia aparecido com uma encarnação, então, já foi uma mulher também, tal, tal. Davis opinou, já estava mais do que na hora. Às vezes, grandes shows terrestres e de streaming podem ser máquinas lentas para acompanhar o mundo, explicou ele. Grandes shows terrestres de streaming? Acompanhar o mundo. E eu estou ficando mais velha agora, então, você se torna um daqueles guardiões da TV por falta de uma palavra melhor. E seu trabalho, então, é manter o portão aberto. Vamos lá, pessoal. Reforçando o argumento de Davis, o próprio ator, né, que estava sendo entrevistado junto com o showrunner, acrescentou. É isso que o programa faz. Ele evolui, evolui e se regenera. Sinto que já estava mais do que na hora. E eu estou aqui. Para todos vocês que me condenam, não vou a lugar nenhum. Não, meu amor. Eu, pelo menos, não condeno. Porque eu entendo a logística da série. Porque o Dr. Roo vai mudando de aparência, então, ele não tem uma aparência fixa. Então, parece que a pessoa... O quê? Não vou falar assim. Parece que a pessoa procura. Tipo, pessoal, você... Ah, Cisinha, não sei o quê. Eu, pelo menos, aqui, a aparência dele não tem nada a ver. É diferente, por exemplo, da Pequena Sereia. A Pequena Sereia está retratando a personagem lá, que a Disney desenhou, que não tem nada a ver. Apesar da atriz ter uma voz maravilhosa, ter muito carisma, não trabalha muito bem e tal, mas beleza. Ser linda, sim, porque depois eu vi no Instagram que ela é muito linda, aquele negócio que eu falei e tal. Mas no trailer ela não estava muito bonita e tal, beleza. Agora, o caso dele aqui não tem nada a ver. Eu, pelo menos, não critico. Porque ele vai mudando de forma mesmo. Ele não tem uma forma específica, o Dr. Roo. Então, por que... Tem alguém falando mal da aparência do menino? Não sei. Eu, pelo menos, não estou falando nada. Até porque eu não assisto mais. Já assisti, né? Mas se eu assistisse também. Sobre o tópico de identidades pessoais, David Davis, então, abordou o fato de que tanto ele quanto o Gatka eram eles próprios queer. Então, pessoal, aqui eu vou... Aqui é um queer e tal, não sei o quê, mas vai colocar isso na série. Dizendo, não sei, que, embora muitos temessem o contrário, suas sexualidades não teriam influência indevida ou excessiva na narrativa da temporada. Eu não ando por aí pensando o dia todo em ser queer e qual é a minha energia queer hoje. Mas falou na entrevista, né? Mas tudo bem. Explicou o Davis. Você está falando com pessoas que vivem uma vida queer. Então, isso é completamente normal. E onde fica um pouco surpresa que alguém acha isso diferente? É porque, gente, queer é o quê? 0,5%, 0,2% da população? Entendeu? É diferente, porque a minoria é da minoria, não é? Vamos lá, héteros, venham descobrir. Eu vou falar meu problema no final. Olha como é que eles estão divulgando a série. Estão vendo como é que eles estão divulgando a série? Tá. Nesse sentido... Tentam achar uma história da série em cinco páginas de reportagem, tá? Nesse sentido, o ator observou que, embora muitos tenham começado a descrever sua versão do doutor como queer, ele mesmo estava relutante em aplicar qualquer rótulo humano ao doutor porque eles são alienígenas. É, porque o cara é um alienígena também, né? Tem essa também, né? Então, ó. Eles já estiverem com todos os tipos, argumentou o ator. Isso não tem rótulo e é ilimitado. A aparência dele, verdade, né? E acho que representa a nossa capacidade de sermos ilimitados e de sermos qualquer coisa. E esse personagem pode ser qualquer um, interpretado por qualquer um. É o que eu estou dizendo até agora. Sinto-me muito, muito, muito honrado por ser o primeiro de algumas coisas. Porque acho que se você é um verdadeiro fã do programa, entende isso. Beleza. Você entende que Dr. Rousse presta a inclusão, a diversidade e a colher pessoas diferentes. Isso é o que o Rochelle fez. Estou muito feliz em fazer parte dessa visão. A partir daí, Spiwell observou que, embora o Dr. Rousse sempre tenha sido um programa relativamente progressista, eu achei as três primeiras temporadas faz muito tempo. Era progressista nas três primeiras temporadas? Não lembro. A próxima temporada de Davis se apoiaria particularmente em tais tópicos, como é evidenciado pela introdução do filho transgênero da dona Nobel, o doutor sendo repreendido por seu uso de pronomes. Vocês viram no show da Madonna a mulher falando assim, meus amigos, amigas e amigues? Ai, meu Deus. Está errado, amor. Não existe amigues. Não existe elo. Está errado. Está? Está errado. Você não pode querer mudar toda uma língua. Você não pode querer mudar. Você pode se sentir o que você quiser. Alô, não me sinto nem homem nem mulher. Pode, tudo bem. Tranquilo. Mas você não tem o direito de pegar toda uma língua que já é difícil, que é o português. Você já tentou ensinar pronome para uma turma de sexto ano? Tenta um dia na sua vida. Em inglês, irá por cima, que eu ensinava em inglês. Em português também. Então, assim, você pode se sentir o que você quiser, mas você não tem o direito de atrapalhar a vida de todo mundo mudando a língua pátria. Meu Deus. Você não é dono do pronome. Você não é dono. Você não tem um pronome só seu. Não existe. Existe o pronome. Entendeu? Você não pode ter um pronome para você só. O que é isso? Pelo amor de Deus, gente. Eu, como professora de português, eu... Ai, meu pâncreas. Eu passo mal com isso aqui. Sério. Eu sou professora de português e inglês. Meu Deus do céu. Ó, em um próximo episódio, servindo como uma metáfora para os direitos reprodutivos das mulheres. Ai, gente. Vai falar de tirar filho da barriga da mulher para não falar a palavra aqui? Sério. O que virou o Dr. Who, gente? Ah, o que o showrunner escamou. Se você... Olha isso aqui. Se você não está escrevendo sobre isso em 2024, o que diabos você está fazendo? Olha. Se você não está escrevendo um filme, uma série em 2024 que tenha pronomes, que tenha metáfora para direitos reprodutivos das mulheres, se é que bem você me entende, se você não está escrevendo sobre isso, você está fazendo o quê? Talvez uma história interessante, olha que legal, né? Ainda existe, gente. Acho que nossos direitos estão em perigo, postulou ele. Estou falando como alguém que viveu a liberação gay, passou pela crise dessa doença, eu não sei se posso falar no YouTube, tá, gente? E chegou às liberdades que temos agora. Posso ver esses direitos girando e sendo ameaçados. Então, não há escolha nisso. E se o programa de ação e aventura mais emocionante e divertido era, né? Da TV também pode fazer isso, isso acho maravilhoso. A gente pode colocar política num programa que tinha todos os fãs? Para que não? Porque se eu não estou escrevendo sobre isso, eu estou escrevendo sobre o quê? No momento, a próxima temporada de Doctor Who está programada para emergir da corrente do tempo no Disney+. Ah, que cena a Disney, né? Ah, Disney+, né? Resta saber se a agenda progressista de Davis ressoará com os fãs ou se provará ser um passo longe demais em direção ao bismo ou quismo holidiano. Afinal, como diria o próprio doutor, correr pode ser divertido, mas aprenda a andar primeiro. E talvez a BBC devesse aprender a equilibrar entretenimento e mensagens sociais antes de se lançar de cabeça em territórios controversos. O que eu vou reclamar aqui para vocês? Em algum momento da matéria, cinco páginas de matéria, tá? É a matéria mais longa que eu li para vocês hoje. Em algum momento da matéria, eles falaram a história dessa temporada? Vocês repararam? Porque, assim, o que é Doctor Who? É um cara, um alienígena, né? Igual ele falou, que ele tem uma máquina do tempo maravilhosa, tardes, né? Meu sonho é ter um bonequinho da tardes, né? Uma tardes que ele viaja para vários tempos. Então, ele conhece várias pessoas famosas. Na primeira temporada tem o Charles Dickens, aí tem o Van Gogh, então pessoas e tal, sei o quê. Eles falaram que eles vão conhecer nessa temporada? Vocês viram alguma história? O que é cinco páginas de matéria? Queer. Eu sei que vocês tentam contra mim. Ninguém está contra o menino. Eu não vi, pelo menos, né? Sempre tem, né? Pronomes. Direito não são o quê das mulheres, né? De reprodução, a gente sabe o quê que é isso. Direito das mulheres é tirar, né? Isso é direito, né? Então, só isso. Vocês vão visitar quem? Qual vai ser a história da série? É sobre o quê? Essa temporada vai ter algum problema? Ele vai visitar alguém famoso? Ele vai... Em qual tempo? Qual tempo ele vai viajar nessa temporada? Pra qual tempo? Não tem. Vocês repararam isso? Não tem. Uma coisa da história. Porque é só sobre isso. Não tem problema o Dr. você negro. Problema nenhum. Até porque ele muda, né? Não estou reclamando aqui dele ser gay, dele ser queer. Não tem problema. Porque ele não muda. Ele não muda a aparência. Não tem problema, não. O negócio é que... É só isso. O problema é você... O do pronome. O do pronome é problema. Porque ninguém tem direito de mudar a língua. Você pode se sentir o que você quiser. Você vai. Tá, Luana? Eu sou uma borboleta hoje, tá? Você não vai voar, né? Se você pular da janela, você não... Cuidado. Se você sentir uma borboleta, se você tentar pular da janela, você não vai voar, não, tá? Ah, Luana? Pode sentir. Agora, existe uma língua pátria. É ensinada há centenas de anos aqui. Você não tem o direito de pegar essa língua pátria que é difícil pra caralho. Porque a nossa língua... A língua mais difícil do mundo é a nossa língua e mudar para o que você quer. Ah, porque eu quero. Não, gente. Você não pode. Você não pode. Isso é o negócio dessa geração. Você pode fazer o que você quiser. Não, você não pode fazer o que você quiser. Porque o seu direito termina quando começa o meu. Né? Quando começa o meu. Aí, você já pensou se cai num Enem um negócio desse? O menino lá estudou o ano inteiro pro Enem. Aí, você chega lá no Enem lá. Aí, tem uma questão que vale ponto pra vida profissional do menino. E tem uma questão de elo dele? Vocês acham que não vai ter, não? Ah, gente. Eu, como professora... Ai, ó... Eu... É, eu acordei e me senti no helicóptero. Você não vai no terraço se jogar, não, hein? Você pode até se sentir, mas você... Cuidado, hein? Você não vai voar, não. Tá? Ai... Aqui, a Cruella. Uma vez, eu vi uma editora de livros que só publica livros antigos clássicos num post de rede social usando esses pronomes como boa noite... Nossa, o tal do Todes. Quando vi isso, que uma editora publicou... Olha isso, gente. Uma editora publicou. Você tinha que ser o lugar que mais escreve certo no mundo. Luana, como é que eu vou poder falar tudo certinho? Lendo muito. Vamos ler. Mas nem ler a gente pode mais. Nem ler eu posso mais, né? Porque olha só. Eu vou chegar para um aluno e você tem que ler bastante. Vamos ler. Né? Aí, não pode ler mais, né? Meu Deus do céu, gente. Sério. O dia eu vi uma mulher falando muito interessante, né? Ela falou assim... As pessoas falam que é inclusão. Não. Vocês estão excluindo muita gente. Você falou do Todes. Elo. Como assim, Luana? As pessoas que falam por língua de sinais. As pessoas surdas. Como é que você vai fazer um elo? É as pessoas que lê lábios. O que é elo da pessoa? Olha quantas pessoas você está excluindo. Porque quantas pessoas falam por língua de sinais? Quantas pessoas que não ouvem, que não falam? A vida dessa pessoa para se comunicar é ler o seu lábio e língua de sinais. Quantas pessoas? Muito mais do que não binários. Então, você está excluindo essas pessoas. Não é? Imagina numa frase, no nada, você está com um elo. A pessoa lendo o seu lábio. O que é isso? Você está excluindo essa pessoa. Não existe elo. Pronto. Não existe Todes. Você não tem direito de ter um pronome seu. Pronto. Você não tem esse direito, tá? Você não tem esse direito de mudar uma língua pátria porque você quer. Você não tem esse direito. Você pode sentir o que você quiser. Você pode... Vai, né? Se você ficar aí na sua bolha, na sua casinha, você é adolescente, de modo que você vai ver que isso aí, né? Tal, sei o quê. Beleza. Você pode se sentir. Você pode. Você não tem esse direito de mudar uma língua inteira. Meu Deus do céu. Né? Nossa Senhora, gente. Pelo amor de Deus. Felipe, ó. Falar boa tarde a todos e todas é preunasmo. Falar boa tarde a todos, todas e todos é imbecilidade. Eu acho que é essa mulher mesmo, né? Cintia Chagas. Mas eu acho que é ela mesmo. Eu não lembro o nome dela, não. Mas era uma mulher. E ela falou essa frase. Eu acho que é ela mesmo. Você está excluindo uma grande parte da população. Porque muita gente depende disso. Ela não consegue se comunicar se não for lendo o seu lábio. Você está entendendo? Tem gente que não consegue se comunicar, que é o básico da nossa vida, se não for lendo os seus lábios. Então, você não está excluindo essas pessoas que são muito mais está excluindo, gente. Chaves do Barriol. De um viajante do tempo apaixonado pela ciência que se aventurava pelo universo a um dos poucos sobreviventes de uma raça após a guerra do tempo no arco. Todo consolidado para acabar assim. É. E aí E aí Obrigado.